A Receita Federal afirma que mais de 40% do rendimento do brasileiro no ano passado foi para pagar impostos. Por que a nossa carga tributária é tão alta? Para se ter uma ideia, de janeiro até agora pagamos 769 bilhões em tributos. Vamos conferir. A carga tributária no Brasil é de quase 36% do PIB, que é a soma de tudo o que é produzido pela economia de um país. No Chile é de apenas 20% e nos Estados Unidos de 25%. Temos mais de 90 impostos. No ano passado, segundo dados da Receita Federal, mais de 41% do rendimento dos brasileiros foi destinado para pagar impostos. Trabalhamos 151 dias todo ano para quitar nossa carga tributária. Na ponta do lápis, se você ganha R$ 5 mil por mês, cerca de R$ 1.800 ficam com os governos federal, estadual e municipal. Tudo o que compramos tem imposto. Mais de 17% do preço do quilo de arroz e de feijão é imposto e 30% no caso do açúcar. Se os combustíveis estão caros, a explicação está nos impostos cobrados sobre eles, quase 26% no caso do etanol e 53% da gasolina. Se a conta de água e de luz está muito cara, a culpa é dos impostos embutidos nelas, que variam entre 24% e 48%. E tem coisa pior, a carga tributária sobre cigarros é de quase 81%. Apesar de uma queda acentuada no número de veículos novos emplacados nos últimos dois anos, o Brasil continua como o quarto maior mercado do mundo em vendas de carros. Segundo o levantamento de uma consultoria internacional, só perdemos para Japão, Estados Unidos e China. E mesmo sendo um dos produtos mais vendidos no país, a carga de impostos sobre veículos varia entre 36% e 64%, no caso das motos, acima de 250 cilindradas. Este consultor tributário explica por que a carga tributária no Brasil é tão alta. O governo ao longo do tempo veio gastando mais e como não existe fábrica de dinheiro, ele vem cobrando mais para poder gastar mais. Então nos últimos 20 anos a nossa carga tributária cresceu quase 50% e não vem sobrando dinheiro. O pior é que não existe nenhuma expectativa de redução do peso dos impostos no Brasil. Nós estamos num momento, inclusive, que não tem muito o que fazer porque o governo vem gastando muito mais do que ele arrecada e provavelmente ele vai ter que aumentar a tributação porque ele está no cheque especial. Todo mês ele gasta mais do que ele arrecada. A população que sempre paga a conta se sente sufocada com o tamanho da carga tributária brasileira. É um absurdo, nós somos lesados todo o tempo com essa carga de imposto. Está pesada para todo mundo, menos para os políticos. E aí em troca nós temos o que? Estradas esburacadas que não são duplicadas, saúde falida, educação de qualidade. Se você buscar na rede particular que é caríssima, vamos falar mais sobre isso. Lucílio Macedo ao vivo agora. Boa tarde, Lucílio. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Ainda bem que essa matéria do Almir acabou. Almir, eu estava ficando preocupado, tanto imposto, apesar de esclarecedor. Eu estou no feirão do imposto para saber exatamente para onde vai esse imposto. Por que a nossa carga tributária está entre as 30 maiores do Brasil. Dá uma chegadinha aqui, Anderson, e mostra esse carrinho. Essa é uma ação feita pela Associação de Jovens Empreendedores e Empresários de Goiânia. Olha a quantidade de item que tem aqui. Tem óleo, tem feijão, tem macarrão. Aqui tem 500 reais, foi um carrinho comprado, com 83 itens. Não pagou imposto nenhum, para a gente ter uma comparação. Aqui, esse carrinho também custou 500 reais, só que com 50 itens. Ou seja, 33 itens a menos, por conta da nossa carga tributária. Para explicar para nós essa história, vem para cá. Humberto Spensieri, ele que é o vice-presidente da AGE, que está fazendo essa ação, que é o Feirão do Imposto. Por que nós pagamos tantos impostos? O que vocês querem com essa ação? Lembrando que nós estamos em um hipermercado aqui de Goiânia. Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? O trabalho do Feirão do Imposto é voltado para a conscientização da população, para que a população possa conhecer a realidade da carga tributária praticada no país. Foi feita uma pesquisa pela Confederação Nacional dos Jovens Empendedores, que chegou à conclusão de que 36% da população apenas tinha consciência daquilo que pagava realmente imposto. A grande maioria imaginava que o único imposto que pagava era o Imposto de Renda. Desconheciam todos os outros impostos que estão embutidos nos valores do produto. Como, por exemplo, o pãozinho nosso de cada dia. Amanhã vai ter uma ação do Feirão do Imposto, lá na Dela, ali na Praça Nova Suíça. Para vocês terem uma ideia da carga tributária do pão. Amanhã o pão vai ser vendido lá a R$ 9,90 o quilo. Normalmente é R$ 14,30. De que horas a que horas para o pessoal ir lá comprar pão mais barato? Amanhã nós vamos estar na Dela, planificadora, na Praça Nova Suíça. Das 6 da manhã às 10 da manhã, com um desconto de 30% no pãozinho, para poder protestar contra essa altíssima carga tributária que nós pagamos todos os dias. Almir Costa. Humberto, eu queria saber o seguinte, como é que está essa mobilização de vocês junto ao Congresso Nacional, junto ao Governo Federal? Porque quem aumenta imposto, quem é capaz de diminuir esse imposto, são os nossos políticos, infelizmente, que acabam desviando, inclusive, o que a gente paga de tantos impostos. Vocês não estão pressionando também o Congresso, que inclusive agora está querendo é aumentar, criar a CPMF, por exemplo? Sim. Essa é uma bandeira antiga da associação. Um dos pilares que nós trabalhamos é o pilar da representatividade, não com o Feirão do Imposto, que é um trabalho de conscientização da população, para que a população tenha conhecimento e possa votar melhor no futuro. Mas, fora isso, nós temos trabalhos junto aos congressistas, aos deputados, aos senadores do Estado de Goiás, junto ao Poder Público do Estado de Goiás também, ao Governo do Estado, à Assembleia, para que esses impostos sejam melhor utilizados e para que também seja possível uma desoneração, uma desoneração da folha de pagamento para os empresários, para que eles... Oi? É justamente isso que a gente tem que alertar bastante, porque, primeiro, é a conscientização do consumidor de saber o quanto ele está pagando em um carrinho de supermercado, em outros tantos produtos de imposto. Mas, mais do que isso, além de saber dessa informação, é protestar, é cobrar, é dar sugestões, é não aceitar tudo o que está acontecendo, seja através de e-mail para o Congresso, das redes sociais. A população tem que se indignar mais, não é isso? Exatamente. O trabalho que a gente faz é um trabalho de levar as críticas e as sugestões que nós temos como entidade empresarial para os deputados, para os nossos representantes. Mas também é um trabalho de conscientização para que as pessoas possam fazer esse trabalho também. Uma entidade só não tem força suficiente para mudar um conceito já existente no país. Se a população se mobiliza, se organiza, se cada um cobra o deputado em que ele votou, por exemplo, essa força aumenta exponencialmente. E, sendo assim, uma forma que a gente pode se transformar no nosso país. Exatamente. Mesmo porque a gente tem uma das maiores cargas tributárias do planeta Terra, nós temos uma carga tributária até maior que os Estados Unidos, né? 25% mais ou menos lá deles e nós, 30%. E, na hora de retornar isso, nós estamos lá em último lugar, né? É o que a Luciana falou no início. Estradas esburacadas, cais lotados, sem médicos, sem remédio. E o carrinho aqui, ó. Vocês estão vendo aí, Almira e Luciana. R$ 500,00 sem imposto, 83 itens. É mais arroz, é mais feijão, é mais macarrão. Aqui com o imposto. Olha o tanto que o carrinho fica magro, gente. Vem pra cá, antes. Mostra aqui. Menos 33 itens. E se continuar assim, hein, Spencer? Eu vou ficar assim, ó. R$ 500,00 é voltar com isso aqui, Luciana, Almira e telespectadores. É uma vergonha, um absurdo, né? Exatamente. Os impostos que nós temos no Brasil são abusivos. O nosso retorno é praticamente... Medíocre. Medíocre. E tem, pra encerrar, amanhã, quem quiser, amanhã não, no sábado, tem uma ação também. Vamos vender. A Ajo vai vender um carro zero e uma moto zero. E pra participar, pra ter o direito de comprar esse carro ou essa moto sem imposto, o que o consumidor tem que fazer e onde ir pra gente encerrar. No Araguaia Shopping, a partir das 10 horas da manhã, vai ter que começar a ação com vários prêmios, prêmios não, vários sorteios de produtos sem imposto para serem comprados. Dois deles é um carro zero popular, básico, e uma moto zero popular, básica. Rapidamente. O carro custa quanto, normalmente? Lá vai custar quanto? 32 mil, cai pra 24 mil, mais ou menos. E de 7 mil pra 5 mil reais a moto. É uma pechincha aqui. Quem for lá conferir, for sorteado. E só pra lembrar, Almir, o Chopinho tem mais de 60% de imposto. Pra quem gosta, pesa no bolso. Com certeza pesa muito. Tudo pesa muito quando se fala de imposto nesse país. Obrigado, Lucilio. Obrigado também a Humberto. E o que vale é conscientização pra sociedade se mobilizar e cobrar pra poder mudar essa realidade. Porque como a gente mostrou aí na reportagem, na discussão com o Humberto, é possível cobrar menos e aplicar melhor o nosso dinheiro.